Olá, pessoal! Aqui é o Pedro, no canal do Teus Pedro. Eu tava morrendo de saudade de fazer a introdução, porque fez, tipo, muito tempo que eu não gravo um vídeo sequer. E eu posso explicar pra vocês, inclusive eu vim fazer esse vídeo aqui pra me desculpar com vocês pela falta de vídeo que eu tô fazendo aqui no canal, porque eu tô postando, assim, um vídeo por mês, praticamente. Isso é muito pouco, tipo, muito pouco, comparado com o que eu postava antes. E, gente, eu tenho uma... Sério, eu tenho uma desculpa boa. Acho que, como vocês já sabem, eu entrei na faculdade esse ano. E, assim, gente, quanto mais você vai crescendo, eu completei 18 anos, e quanto mais você vai ficando adulto, mais essa sensibilidade vai vindo pra cima de você e menos tempo você vai tendo. Então, assim, eu tô tendo que ficar na faculdade praticamente todos os dias, o dia inteiro. Eu só chego em casa à noite e eu tô cansado, aí não dá pra me gravar. E, senão, assim, mano, eu tenho que fazer coisa pra faculdade e os trabalhos que tem lá. Então, eu fico... Ah... Mas não é porque eu não tô postando vídeo, porque eu deixei de gostar de Monster High, de FFT High, etc e tal. Inclusive, eu comprei muita boneca... Muita não, mas eu comprei algumas bonecas. E chegou uma boneca muito especial pra mim. Eu cheguei a 100 bonecas na minha coleção. Eu completei 5 anos colecionando no Monster High. E eu queria, tipo, muito fazer, sei lá, algum vídeo especial na época. Na verdade, eu até gravei quando eu completei as 100 bonecas. Só que aí eu esqueci de editar e eu não vou mais postar o vídeo, porque, sei lá, já faz 2 meses que tá gravado. Eu não vou postar uma coisa assim, tipo, de 2 meses atrás. Então, me desculpem, mas eu tenho que mostrar ela pra vocês, que é ninguém mais, ninguém menos do que a linda, a bela, a difícil de se comprar, a que eu sofri horrores, zombie gaga, né? Muito linda, tá bem aqui. Eu demorei muito pra arrumar o cabelo dela. E, assim, não é só o cabelo dela. Ela chegou outras bonecas pra mim e eu demorei horrores pra arrumar elas, exatamente por causa dessa falta de tempo. Mas, eu prometo. Eu não vou prometer, porque... Porque tempo, tempo mesmo, eu só vou ter depois de dezembro, quando eu entrar de férias. Mas eu vou tentar, eu juro, eu vou tentar, tentar ser mais responsável aqui no canal e vou tentar editar as coisas mais rápidas. Porque o problema comigo não é nem gravar, mas é editar, eu morro de fixe de editar. E eu prometo pra vocês que eu vou começar a editar as coisas mais rápido. Sério. Além disso, eu vou gravar vídeo de coleção, que também tá super atrasado. Eu vou gravar vídeo da minha coleção de, sei lá, Monster High, Ever After High, das Minhas Franks, que, inclusive, estão bem ali numa prateleira lindas. E vai vir mais tutoriais pro canal. É a mesma coisa, gente. E há boatos. Boatos, não sei se é verdade ou não. Mas, talvez, até role um concurso no final do ano pra me desculpar com vocês. Agora, chega de spoiler do que vai vir aí no canal. E se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem. Comentem se vocês também estão sofrendo, assim, com essa falta de tempo. Ano passado, eu fiz um vídeo muito semelhante, porque eu não tava tendo tempo pra postar vídeo aqui no canal por causa que eu estava usando pro Enem, pra vestibular. Eu conseguia entrar na faculdade graças ao Enem e ao vestibular. E agora eu não tenho tempo. Eu continuo não tendo tempo. E eu acho que o futuro é realmente horrível. Porque você não tem tempo pra fazer nada, além de estudar. Mas eu adoro estudar. Eu tô adorando meu curso. Então, tá ótimo, né, gente? É isso. Se inscrevam no canal. Comentem, curtam, compartilhem. Façam tudo aquilo que eu sempre falo. E beijos até o próximo vídeo. Eu sei que esse vídeo foi inútil, mas eu precisava, de verdade, me desculpar com vocês, tá? Então, é isso. Beijos!